Fala pessoal, beleza? Ou é o atrizão? Mais vídeo pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como baixar e instalar o Optifine no Minecraft 1.20 Tutorial muito simples e fácil, só seguir passo a passo aí que não tem erro, tá bom pessoal? Eu vou estar deixando aqui um link na descrição, certo? Vocês vão clicar lá pra poder baixar Mas antes pessoal, vocês tem que estar aqui no Minecraft na versão 1.20, tá bom pessoal? Abre o jogo de vocês, fecha, depois que vocês fecharem, aí sim vocês podem instalar o Optifine aí com sucesso, tá bom pessoal? E já lembrando, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro dos próximos tutoriais aqui do Minecraft, tá bom? Estou aqui no site que vocês vão clicar aqui na descrição, vai aparecer esse site aqui, vocês vão clicar aqui em Preview Versions E vão baixar aqui a versão do Optifine aqui, 1.20, só clicar em Download Beleza pessoal, depois que vocês baixaram a textura, ela vai aparecer, clica com o botão direito, vem aqui em abrir com o Java Certo? Se ela tiver, é como se ela tivesse com o InRar pessoal, se ela tiver assim, se vocês baixarem ela e ela tiver assim Vocês clicar com o botão direito, vem em Propriedades, Alterar e seleciona o Java aqui e ok, tá vendo? Dá um aplicar e ok, aí ela já vai pro Java Clica o botão direito, abrir com o Java Clica aqui em Instalar Ela automaticamente vai começar a instalação aí do Optifine Instalado com sucesso, clica em ok Agora pessoal, é muito importante essa parte aqui, eu vou mostrar pra vocês Lembrando pessoal, que funciona em outros launchers também Aqui na última versão, vocês vão clicar aqui, certo? E tá vendo aqui ó, Optifine 1.20 Vocês tem que selecionar o Optifine 1.20 E clicar em jogar, independente do launcher de vocês Seleciona o Optifine 1.20 e clica aqui em jogar Se aparecer alguma coisa pra aceitar, pode aceitar, não tem problema, clica aqui em jogar Beleza, abri meu... Aqui pessoal, se vocês vêm aqui em opções e gráficos Já tem que liberar todas essas opções pra vocês, certo? Aqui no caso, eu tô até com shaders pessoal Mas o shaders aí vai ficar pra um próximo vídeo Como é que eu baixe e instalar shaders Tá aqui no canal mesmo pessoal Só pesquisar aqui no canal que vocês vão encontrar Eu vou entrar aqui no mundo para vocês verem Pessoal, o que é o Optifine? O Optifine ele vai otimizar o jogo de vocês Pra vocês ganharem mais FPS Pro jogo não travar, tá bom? Vou abrir aqui e mostrar pra vocês Mas beleza, o jogo ele fica bem mais suave Tá bom pessoal? Bem mais tranquilo Eu vou apertar um F3 ali, como vocês podem ver Minecraft 1.20 aí com o Optifine E ali tá minha taxa de FPS Tá vendo ali? 50, 45 Beleza? E pessoal, foi esse o vídeo aí, certo? Deixa aquele likezão, se inscreve no canal E ativa o Senem, né? Pra ficar por dentro dos próximos vídeos aqui do canal Padrãozera, certo? Vai tá aparecendo alguns vídeos aí na tela É no izin também tem alguns vídeos aqui Às vezes algum vídeo interessa a vocês Obrigado a todo mundo que assistiu até o final Fui! Tchau! 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 Tchau!